Venho aqui trazer o meu abraço todo especial ao povo de Graça Aranha, que comemora nesta sexta-feira, 13 de outubro, o aniversário da nossa querida cidade. Eu diria que Graça Aranha é uma verdadeira mãe que bem acolhe os seus filhos. São 58 anos de história que merecem ser comemorados e eu presto aqui a minha homenagem a essa cidade que tanto amo e que prospera, cresce e trilha cada dia um grande futuro. Parabéns a todos os graçaranhenses que com muito trabalho e amor fazem da nossa Graça Aranha uma cidade cada vez melhor para se viver. São os votos desse amigo de vocês, Claílson Nascimento e Família.